Senhoras e senhores, ela é extraordinária, na verdade, e dispensa apresentações. Ela é um dos maiores nomes da música portuguesa e este ano destacou-se com trabalhos inéditos, este ano, ano passado, duetos e até um filme que eu aconselho tanto, tanto que dói. Ela é de Lanz, ela é a Carol. Senhoras e senhores, é a Carolina dos Lanz. Carol, como é que é? Boa noite. Olá, olá, olá a todos. Oh, Carolina, muito obrigada por estares aqui connosco mesmo. Cortou o cabelo. Não te tinha visto assim ainda. Porque foi hoje. Deu-me uma loucura e peguei na tesoura e cortei o meu próprio cabelo. Estás a brincar? Cortaste-te mesmo? Cortei eu mesmo, o meu próprio cabelo. Mas ora, está muito fixe. Muito obrigada. Está muito bem, fica-te muito bem, gosto muito. Olha, oh Carolina, tinha aqui algumas coisas para falar contigo, antes de mais, muitos parabéns por este prémio. Eu também sei que já ganhaste vários prémios, mas de facto, eu acho que tu tens sido honestamente arrasadora nos últimos anos. O trabalho que tu tens feito é notável, a tua resistência é notável e aquilo que tu tens produzido é maravilhoso. Antes de perguntar sobre o teu filme, é ou não um prémio especial? Porque eu acho que o Prémio 5 Estrelas, estamos a falar das maiores marcas e das maiores personalidades do país e acho que é assim um prémiozinho especial, não é? Olha, ao contrário do que tu achas, eu só tinha ganho um prémio antes deste. Este é o meu segundo prémio na vida. Oh my God. Por isso, eu fico mesmo muito feliz e acho mesmo que fosse o 20º ou o que for, acho que ia sempre ficar feliz porque é sempre bom saber que as pessoas reconhecem o nosso trabalho, que as pessoas gostam do nosso trabalho. e acima de tudo, acho que é fundamental, principalmente numa altura como esta, haver aí cerimónias e haver aí ocasiões em que se celebra o que há de bom e em que se celebra o trabalho contínuo em todas as áreas que, apesar de todas as dificuldades e de tudo aquilo que tem acontecido, se mantém, continuar a manter as pessoas empregadas, continuar a manter a vida das pessoas o mais digna possível e fico muito feliz por fazer parte desta noite. É mais do que merecido. Oh Carolina, tu produziste bastante o ano passado e este ano, pelo menos, e num ano tão difícil. Epá, eu só queria, isto é uma curiosidade pessoal, mas a quem tiver a decidir só ganham com isto. Se uma pessoa quiser ver o filme Mulher, como é que faz? Olha, é só ir ao YouTube, escrever Carolina dos Lanos Mulher. E está lá. E o filme, sim, o filme está todo disponível no YouTube. As pessoas podem ver e eu ficava muito feliz que vissem, porque este filme foi criado com uma intenção social e pedagógica das pessoas, por um lado, não terem medo de denunciar se estiverem a passar por situações de violência e, por outro, de todas as pessoas que souberem de situações destas, não terem medo de denunciar e de ajudar, porque muitas vezes as vítimas não têm essa coragem e não têm essa capacidade. E acho que isto também foi um grande abre-olhos para todas as pessoas que passam por situações de violência e não estavam conscientes disso, sabes? E digo-te mesmo que acho que talvez nunca saberás o quão importante foi fazeres este filme. Um dia, quando nós estivermos juntas, eu conto o quão importante foi. Obrigada. Olha, eu queria, se tu me permitisses, primeiro, primeiro é sempre um prazer falar contigo, já tinha saudades de te ver. Também eu, querida, também eu. Estou à espera que voltes com um talk show, assim, em grande. Mas nós vamos estar juntas, tu vais estar no Festival da Canção, verdade? Eu sei, eu sei, vamos sim, vou estar no Festival da Canção. Eu vou apresentar a final, portanto, vamos ver se a tua canção chega lá, mas, olha, pelo que sei, e estive só a ver um bocadinho na net, está tudo maluco e já está tudo a dizer que aquilo é muito bom, que a canção é muito boa. Estou muito contente e há canções muito boas este ano. E o ano passado também houve muita coisa boa a acontecer na música portuguesa e por isso eu fiz aqui uma listinha só de colegas meus com quem eu gostava de partilhar este prémio. Porque em 2020, com zero capacidade de investimento, porque ninguém está a fazer concertos, a continuar a fazer música, é um ato de heroísmo, a meu ver. E por isso eu queria deixar aqui um beijinho grande à Irma, à Sara Correia, ao Dino, aos Dama, ao Dilas, à Capicua, à Marisa, à Bárbara Tinoco, à Cuca Roseta, aos Amor Eletro, ao Fernando Daniel, ao Cardão, ao Agir, ao Diogo Clemente e ao Jimmy P, que ao longo de 2020 lançaram projetos, lançaram álbuns, lançaram canções. E eu sei que isto sai-nos do pelo e continuar a dar alento às pessoas, continuar a fazer companhia às pessoas, tem de ser a nossa primeira missão e por isso acho que este prémio é de todos. Nada, isto é isto que chamas de nervosidade. Manda aí um aplauso, se faz favor, para todas as pessoas que foram mencionadas. Estou fã de todas. Carol, antes de te ir embora, e parabéns mais uma vez pelo prémio, Epá, tu estás na tua cozinha? Olha, é assim... Epá, realmente, de todas as divisões da tua casa, eu estou a ver a tua máquina de lavar. Eu vou te explicar, eu tenho uma casa em Alcochete e tenho uma casa em Lisboa, a minha casa de Lisboa é deste tamanhinho. Ok. E por isso a sala é também cozinha e a minha mesa onde eu janto é assim na cozinha, portanto, eu na verdade, quando estava com pouca bateria e aqui há uma tomada, tive que viver aqui. Estás a gravar isto com o telemóvel, estás a fazer isto com o telemóvel ou com o computador? Com o telemóvel. Então, espera aí, desculpa lá. Fizeste isto na cozinha, vais pagar por isto. Mostra-nos o teu lava-loiças, que aqui é que se vê. Ok. Vamos ver o lava-loiças da casa de Lisboa de Carolina dos Lantes. Ah, que linda! Passa-me de palmas para isto, por favor. Porque eu, pessoalmente, nunca tenho lava-loiças assim. Isto é de mulher como deve ser. Mas olha o que foi hoje. Olha o que foi hoje que eu pensei. Ainda vai vir a ligar alguma coisa. Carolina, mãe, muito obrigada mais uma vez por teres tido este bocadinho para falar connosco. Um beijinho enorme. Obrigada a ele. Muitos parabéns. O prémio mais do que merecido. E espero que até já... Obrigada a todos. ...na final do Festival da Canção. E parabéns a todos. Obrigada. E obrigada, mena. Obrigada a todos. Carolina dos Lantes, senhoras e senhores, é a maior. Gosto tanto de ela. Gosto tanto, gosto tanto, tos tanto. Gosto tanto, 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 gosto